O Lênin tá ficando velhinho também né velho, 8 anos já velho. Nossa, tá ficando velhinho. Cadê o outro que tem 7 anos e meio? Sumiu. Sumiu aqui na praça. Onde é que ele foi parar? Difícil de achar aquele cachorro aqui quando ele foi. Cara, me lembro que eu vinha nessa pracinha aqui, hein? Essa arvorezinha aqui era, aliás, primeiro não existia, depois ela foi plantada, era bem pequenininha, olha só o tamanho que ela tá lá. Não faz muito tempo não, hein? Cresceu bem rapidinho. Mas o nosso cabeção sumiu. Cadê o cabeção, cara? Onde é que ele foi parar? Sumiu meu cachorrinho. Onde é que ele foi parar? Ah, meu pai, amaralho. Não sei. Onde é que ele foi parar? Onde é que ele foi? Sumiu. O bonitão. Não sei de onde ele vai sair. Meu Deus, ele não tá por aqui. Fiquei preocupado com aquele bichinho. Ele nunca some. Onde é que ele vai sair, amigo? Ainda subiu, ele vem, né? Ah, meu pai, vamos atrás dele. Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Caramba, vamos ver se ele está aqui por cima Olha lá onde ele está Ainda bem que ele não foi muito longe, né? A gente está de um lado da praça e está do outro E lá vai ele de novo Essa praça aqui é perto da minha casa, aqui é o hospital da cidade É difícil eu vir aqui, antigamente eu vinha sempre Mudei de praça, aliás estou lá na outra agora Oh, onde é que tu estava? Hein Bonito? Ai, cheio de cigarro Ai, meu Deus Bonito Ei Tchau 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 Tchau